Música Vales, montanhas, planícies louvar Rua, estrelas, planetas cantar Lagos e rios, ondas do mar louvar Povos, nações, toda a terra louvar Mosques, campinas, florestas cantar Aves do céu, peixes do mundo louvar Deus é o rei gentil do céu e do mar Ele é a glória e todo louvor Com alegria, com fé adorar Louva e adeus com amor Instrumentos e cordas louvar Faltas, trompetes, teclados tocar Com emoção, todos a Deus louvar Deus é o rei gentil do céu e do mar Ele é a glória e todo louvor Com alegria, com fé adorar Louva e adeus com amor Louva e adeus Louva e adeus Louva e adeus com amor Louva e adeus com amor Todos os povos na mesma emoção Cantem louvores em seu coração Louva e adeus com amor Louva e adeus com amor Deus é o rei gentil do céu e do mar Ele é a glória e todo louvor Louva e adeus com amor Louva e adeus com amor Louva e adeus Louva e adeus Louva e adeus Louva e adeus com amor Louva e adeus com amor Louva e adeus A CIDADE NO BRASIL